Fala galera, aqui falando bem, construindo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Ark Primal Free, rapaziada, é o seguinte, meus queridos amigos, no vídeo passado Perdemos nossa Fênix, infelizmente Ih, calma, deixa eu ver se a minha outra tá aqui Tá Deixa eu colocar você, deixa eu mudar o gênero, o seu gênero, na verdade, né Pode mudar o seu também, pode mudar, ah, não tem nenhum bicho aqui de fora que eu queira Manter o gênero Bom, vou mudar o gênero pra deixar essa Fênix ali no terminal, que eu esqueci de fazer isso no vídeo passado Ah, mutation aqui, beleza Pra ela começar a produzir o Vapex pra gente, cara Me dá isso, me dá isso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira aqui, balas O resto não dá pra grindar, né Pegar o estimulante Tá aí, trocou o gênero? Trocou Vou colocá-la lá dentro do terminal pra ela produzir uns egginhos pra nós Ó, já temos bastante elemental egg já também, hein Com elemental a gente pode domar qualquer Apex também Bom, matamos o gênero selvagem mais uma vez Porém, infelizmente, tá bem ruimzinha as opções Temos um Alpha Rex Alpha Rex dá pra gente corromper Tem um... eu vou arriscar, galera Vamos arriscar 23,50 Temos muitas opções pra hoje, galera Que eu vou mostrar pra vocês, ó Poenix Não temos Ih, tem também o Giga Que também eu tô... Ah, se eu for dar um Prime, mas Prime é pra matar Não é de... Nada desse que a gente precise não Beleza? Então vamos de Rex Ele tem Apex também, mas Apex foi um... é, level baixo E tem bagulho de boss também A gente podia tomar um boss depois, será? Dragon Deixa eu ver, Dragon Apex, Dragon Tem dragão normal também Deixa eu ver É, vai o Rex mesmo, galera Alpha Rex, 23,50 Vambora, vambora, vambora 23,50 Pode ser aqui A gente é rápido Ih, caraca Pera aí O pulso Tira a habilidade dele Pronto Isso não deu da mão Ih, mas tá de sacanagem Que o meu Rodolfo tá com defeito, cara Caraca Bugou meu Rodolfo mesmo Caraca, fiquei sem o Rodolfo, galera Não quer mais a habilidade Nossa Senhora Vou botar ele na nuvem do... Do terminal depois Caraca, que decepção, hein 23,50 Tamo chegando, tamo chegando Tamo chegando Tamo daqui do mal To Rodolfo, rapaziada Infelizmente Tamo chegando Ele tá num lugar bom Tá num lugar tranquilo Tá ali, ó 90k de vida É, ele não vai chegar a ser igual a Indominus Pô, cara Eu tô muito triste, mano Que o nosso Rodolfo bugou Beleza Como é que eu tenho que dar uma jeito de salvar meu amigo aqui? Tá, já botei ele pra correr Pra ele não se matar ali Sai daí, sai daí, sai daí Isso não é pra você, não Meu Deus, ele caiu 11 Alpha Kibble Base Deixa eu ir lá pegar Tem que dar um rede de upar ele rapidão Pra gente tentar... Ele corromper, galera Tenho quase certeza Alpha Kibble Tá aí O ideal já era fazer a selinha dele, né Pra gente sair no talo de lá Rex Alpha 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 Rex Vai abrir não? Oxê Vamos 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 Ah não, não bate no meu rex Ai meu Deus Não bate no rex não Falei na moral Me mate mas não bate nele Ai Cara Você tá querendo morrer né Pô Isso é chato Acho que você tá domado Acho que a competitividade levantou boa galera 809 Pro level dele acho que tá ok Já vai Já sabe qual vai ser minha primeira comida né galera Já sabe né Já sabe Vai lá H de ser mané Tá Tente encaixar alguma fonte de XP boa aqui agora Rapidamente cara Só pra vocês que eu acho que talvez os castores tenha Uma quantidade elevada de castor lá Que pode ser que Que drope uma XPzinha legal 5k de dano Ele ainda tá Padrão alpha né galera Mas O foco é deixar ele level máximo Pra poder evoluir ele Eu não sei se adianta Se ele soma leve Eu não lembro Digo E aí Vá lá Passar ele não tapa também Fazer o que? Não era o que eu queria Mas Eu preciso Farmar Foi Se tivesse que você não dropava nada Não tinha nem te matado na real Tô precisando Tomar um favor Tô precisando começar a domar uns gacha Um castorzinho aqui na frente Nossa velho Muita vida cara Bixarada pra ter vida Bixarada pra ter vida mano Acabar tendo que Farmar com o Indominus galera Pra gente upar ele Dropo uma largezinha pelo menos 100k de XP Alarde Beleza 8-8-2 9k de dano Melhorou Melhorou Olha quem tá ali Quem tá ali Revoltado da vida Calma aí Meu último treco hein Rex Faça bom proveito Tem que ali dar uma conversada com esses bichos ali Porque Tamo falido Tamo falido E com o Rex A gente não vai conseguir deixar ele leva o máximo hoje Beleza Bota a cara no sol Bota a cara no sol Bota a cara no sol Toma Sem essa não Só dentada na testa Queria achar um celestial A gente não matou nem um celestial ainda né cara Matamos nem um celestial Passando um serói em tudo aqui Tá Bora ali pra montanha Eventualmente Se tiver algum boss Eu tento deixar pra Dar last com Com ele Tá Deixa eu ver XP Dropamos mais uma E é 400k de XP Ainda não é nada né Pra 2 milhões ainda falta muito A gente pode matar boss Tá galera A gente pode ir pra ele matando boss Agora que eu lembrei dessa questão né A gente tá dando bobeira Muita bobeira inclusive A gente tem boss spawnado no mapa Tô sofrendo à toa Olha uma celestial ali Olha uma celestial ali Quero matar celestial se ela ajudar Ai você tá em cima cara Tá maluca Foi Beleza Eu vou na base rapidinho Quase morri Deixa eu ver se não dropou nenhum a mais Não dropou não Tem aqui ó Tinha aqui né Eu não botei TP lá Puxou um TP rapidão A gente botou o boss spawn ali Tava esquecendo Porque a gente não tem o TP lá Daí eu esqueci Simplesmente A gente pode upar nele Se a gente sempre usa ele pra upar Dessa vez eu esqueci Aqui ó Alpharex Tá aí Teleporte Enem boss Vambora 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 Sumou no mamaco Tem mais 3 larger pra usar aqui Não vai ser fácil Vai demorar um pouquinho Tem que matar alguns Algumas quantidades de mamacos Mas ainda assim é a melhor opção Beleza Já vou descer pra cima Na outro É realmente Tá dando bem pouco A XP galera Caraca A gente tá muito lascado A popadina aqui Jesus Deixa eu tentar Espanhar a outra Aqui enquanto Ai ai Oh Oxi Que merda é essa cara Eu tava com set de Dez mil de armadura Caraca Caraca Do nada Galera Calma ai O level que ele veio Acho que é por causa do level galera Que ele vem Eu teria que configurar de novo Essa bagaça Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Simple Tem que alterar Tem que alterar Pronto O Rex tá ali no modo Beyblade Parou ai Parou ai Parou ai Que eu preciso de você Agora Vamos ver se vai resolver Deve ser 600 agora A vida A vida é sempre a mesma Galera É porque tem que colocar 100 por 600 Eu sempre esqueço De arrumar isso Aí Ó Agora sim Cara Agora a gente vai conseguir Deixar o level máximo Mais um Mais um Mais um Galera Lo último Caraca Isso aqui é um Que bonitão hein Galera 50k de dano Pra um alpha Tá bem legal Galera Eita Meu jogo travou Soltou Vai simular os minis de novo Ah não Fechou Acho que acabou hein Acho que acabou hein Leva lá macaco Acabou Beleza Eu não vou pra base não Vou ficar aqui Só que eu vou lá na base Buscar a parada Fica ai Leva 1011 Vou buscar o bagulho Corrompido aqui galera Ó Cadê Vou deixar dentro da geladeira Inclusive tava perdendo já hein Já vai corromper já Pra gente ver se realmente faz a diferença Ah me dá essa pena Me dá isso aqui Me dá isso aqui Esse blood aí também Isso aqui Isso aqui Isso aqui Esse aqui Esse elemento todo ai Acho que só Bom Galera Hoje vai ter uma live Tá 7 horas Marca no teu calendário ai Pra não perder Beleza Não esqueci de avisar no início do vídeo Mas tô avisando agora Tá Deixa eu tirar a cela Só por garantia 132k de vida Vamos ver Vamos ver pra quanto que vai É O inventário sumiu mesmo Ainda bem que a gente Tirou Vamos ver A vida continua a mesma Mas Me parece Que ele tá Sei lá Tem que tá né 50k de dano Olha isso galera Muda bastante Mais que dobra É absurdo Eu acho muito roubado A gente precisava muito De um apex Aí vocês iam ver mesmo Que que é um bagulho doido Giga então Nem se fala 108k de dano Pra um alpha Galera É absurdo E ele não Não precisa o papa corromper não Acabamos de tirar essa conclusão também Mas de qualquer forma Já está mostrado pra vocês E o poder final dele também Galera o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui